Oi gente, estamos aqui com o forno da Filco de 46 litros, é aquele que tem a função de espeto giratório e hoje nós vamos fazer um filé mignon suíno temperado, nós já colocamos ele aqui no espeto, tem que centralizar ele no espeto aqui você coloca o garfinho dele aqui, coxa o parafusinho e deste lado também, mesma coisa, só para centralizar ele para ele ficar em um bom equilíbrio lá dentro, então agora nós vamos mostrar como que coloca o alimento lá agora então nós vamos colocar aqui você pega com esse que vem junto, suporte, coloca primeiro do lado direito e depois com cuidado coloca do outro lado aí você tira o suporte vamos ligar o forno como que a gente liga aqui então esse nós vamos assar cinquenta minutos, nós vamos colocar aí acende a luz lá, automático, quando você liga aqui aqui nós vamos colocar em cento e oitenta graus cento e oitenta graus e a função espeto, que é essa função aqui função espeto então nós vamos girar até chegar na função espeto e olha lá, ele começa a girar vamos aguardar quando ficar pronto a gente volta para falar para vocês se ficou bom se ele é rápido para fazer, quanto tempo demora bom, agora passaram-se mais ou menos duas horas e dez não, duas horas na verdade vamos retirar aqui vocês pegam por aqui, olha com muito cuidado depois tira do outro aí ficou desse jeito, olha então ó gente, ficou assim ó, bem assadinho então é, duas horas mais ou menos ficou ali no espeto giratório e foi esse o resultado então está aprovado então, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá